Música E se engana quem pensa que a ação da PAI com o Inca voluntário se restringe a grande festa de final do ano. Márcia Marinho do nosso PPAS está aqui conosco. As ações acontecem durante o ano todo, né Márcia? Desde janeiro até dezembro a PAI sempre faz as ações. O Inca voluntário está cadastrado no projeto Nutrindo, recebe leite mensalmente para doar os seus pacientes. Temos ainda as doações de cestas alimentícias adaptadas às necessidades de alimentação deles. Música Eu acho que o importante é a gente sempre ser solidário, trazer alegria, né? Para as crianças, para toda a galera trazer aquela mensagem positiva, que a troca de energia, a troca de carinho é a coisa mais importante que tem no mundo, né? Música Uma festa como a de hoje ajuda no tratamento, Ariane? Muito Porque a gente sai um pouco daquela realidade de remédio, te dá uma alegria a mais, uma esperança a mais, ver outras pessoas já boas. Uhuhuhuhu Música 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 Música